Recebi muitos pedidos aí nas minhas redes sociais de muitos amigos, de muitos fãs pedindo pra mim fazer um vídeo cantando a homenagem que eu gravei pro meu irmão MC da Leste meu irmão que felizmente é esse e foi e hoje eu resolvi gravar aqui esse vídeo e espero que gostem se gostar compartilha, que é de coração, valeu? e logo logo a música tá pronta, valeu? vou soltar uma base aqui presta atenção ó acordei pensativo em transe comigo num castelo de horror onde homens de farda com a força da arma faz o pai morrer de dor e até hoje ele chora lembrando de um filho que a ironia do destino levou só restou a saudade, a certeza na vida não foi isso que Jesus ensinou e os amigos que ficam ainda não acreditam no que te aconteceu tento me conformar mas eu sei que a verdade é que está junto de Deus é que está junto de Deus e até hoje eu escuto o barulho do tiro que por um instante me dominou só restou a saudade, a certeza na vida não foi isso que Jesus ensinou não dá pra entender mas se tiver que ser assim será saudades de você espero que esteja em bom lugar não dá pra entender mas se tiver que ser assim será saudades de você Espero que esteja em bom lugar Esteja com Deus da Leste